Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Pessoal, com a era feed, as coisas começam a mudar de figura, por quê? Antes os torneios, os duelos valendo o campeonato mundial, valendo o título mundial, eram muito subjetivos, né? O campeão mundial colocava algumas condições e muitas vezes dificultava para o adversário, né? Conseguia atender a todas aquelas imposições feitas pelo campeão mundial, a pessoa tinha que juntar muito dinheiro, tinha que viajar, tinha que ter as condições específicas e tudo mais, era muito difícil. E isso poderia, de certa forma, privilegiar o campeão em algumas situações e tudo mais. Então, com a entrada da feed, né, ela começou a regularizar uma série de coisas. Começou a dar título à questão de título, né, então grande mestre, mestre internacional, rating e tudo mais. E também se organizou toda aí a questão dos torneios, inclusive valendo o mundial. A gente teve lá, que a gente viu o torneio, viu no vídeo anterior, o torneio que teve a participação de cinco jogadores, dos quais o Mikhail Botvinnik saiu campeão, portanto se tornando o campeão mundial em 1948. E agora a gente está aqui, em 1950, está tendo o torneio de candidatos, é o torneio da feed de candidatos. Olha só, esse mesmo que a gente acompanha aqui no canal também, que tem até hoje, um dos torneios mais importantes do mundo até hoje. A gente está aqui no ano de 1950, no vídeo, vendo então o torneio de candidatos, que vai definir quem vai ser o desafiante para o título mundial, que vai jogar contra o Botvinnik, então, num match contra o Botvinnik. O torneio de candidatos reúne aí os jogadores mais fortes do mundo. A gente tem aqui de brancas nessa partida o David Bronstein, que é um jogador da Ucrânia, fortíssimo, é um dos melhores ali da Ucrânia, com certeza, né, ele, ele, nós vamos falar mais aí a respeito do David Bronstein no canal, tá, é um jogador aí que vale muito a pena a gente mencionar. E do outro lado a gente tem aqui o Kotov, o Alexander Kotov, um grande responsável por livros aí, literatura em xadrística fortíssima, ele tem uma trilogia muito bem estudada, inclusive recomendada pelos grandes mestres, inclusive, se eu não me engano, o Krikor. Se eu não me engano, o grande mestre Krikor recomenda os livros do Kotov, a trilogia do Kotov, pense como um grande mestre, jogue como um grande mestre, treine como um grande mestre, alguma coisa assim, os nomes dos livros do Kotov, tá. E também foi um dos melhores jogadores da União Soviética, um dos melhores jogadores do mundo, a gente tá no torneio de candidatos, é como se hoje em dia fosse Caruana, Aronian, toda essa turma, MVL, tá, de Inglíria, então na época aqui em 1950 são esses caras os melhores do mundo aqui, tá. E vamos dar uma olhada então nessa partida, David Bronstein de brancas, Alexander Kotov de negras, o Bronstein abre aqui com D4, D5, temos C4, E6, então o gambito da dama recusado, cavalo aqui em C3, C6, caindo aí pra uma eslava, a semislava, E4, D também é 4, cavalo também é 4, e aqui uma variante bem ardida com o bispo B4, essa posição, ela é bem ardida aqui pela linha escolhida, aqui pelo David Bronstein, porque aqui você pode ir pra uma linha mais calma, por exemplo, voltando o cavalo, as pretas vão poder jogar C5, e é uma linha mais calma. Agora o Bronstein aqui jogou bispo D2, foi pra essa linha ardida aqui, deixando o peão de D4, né, esse bispo aqui cobre o cheque, né, bispo D2 cobriu aqui o cheque, e ataca o bispo aqui de B4. As pretas podem capturar aqui em D4, deixando o bispo, porque vão estar atacando o cavalo, e a gente vai pra uma linha bem, bem agressiva aqui, vamos ver como é que a partida continua. Dama toma D4, bispo toma B4, dama toma E4 com cheque, e agora olha só, mais uma continuação bem ardida mesmo aqui agora com bispo E2, né, deixando aqui o peão de G2, e a partida segue aqui com cavalo em A6 primeiro, com o tempo aqui sobre o bispo. Por que que não tomou aqui direto, né? Bom, aqui as pretas tem que tomar cuidado que as brancas defendem tudo aqui com o lance bispo em F3, tá, atacando a dama, defendendo a torre, a torre tá protegendo o cavalo, e aqui as pretas vão ter que perder tempo, né, com essa dama e tudo mais, tá. Então por isso que primeiro preferiu aqui o Kotov, o melhor lance da posição, cavalo A6, tá, com o tempo aqui sobre o bispo, e agora esse bispo tem que sair daí, bispo C3, cavalo E7, desenvolvendo peças, e agora as pretas querem dar rock, né, e o David Bronstein não permite. Bispo toma G7, então, atacando aí a torre, torre G8, bispo volta aqui pra C3, e agora sim, dama toma aqui em G2, foi o lance jogado na posição. Você pode falar, pô, mas agora não pode jogar aqui o bispo em F3? Bom, agora não dá mais, né, porque agora dá pra jogar, dama toma em H1, não foi essa a continuação da partida, mas poderia jogar isso daqui e estaria vencendo, tá, depois de bispo toma em H1, torre toma aqui em G1 com cheque, né, rei 2, e aí vai tomar a dama, e as pretas vão ficar melhores aqui nessa posição, com certeza, com uma peça a mais, né, tá bom, então, perigosa aqui, a situação mudou de figura, né, então agora aqui, depois de bispo C3, dá pra tomar mesmo aqui em G2, tá, porque agora essa torre aqui na coluna G faz toda a diferença. E a partida segue, então, com dama D2, claro que o Bronstein viu tudo isso, ele continuou aqui com dama D2, e agora tá caindo a torre, né, agora caiu a torre aqui do David Bronstein, e, mas por incrível que pareça, tá tudo certo, tá, esses são realmente os melhores lances aqui da posição dos dois lados. A dama toma em H1, e agora grande rock, qual que é o lance todo, né, por que que o David Bronstein entregou uma torre em H1, e por que que eu falei que tá tudo igual? Bom, agora as brancas tão ameaçando cheque mate, tá, tão ameaçando cheque mate aqui em D8, e não dá pra tentar escapar aqui com o rei em F8 agora, porque o bispo tá cortando aqui essa diagonal, dama D8 continua sendo cheque mate, tá, então não tem realmente como defender isso daqui, né, Ah, vou jogar F6, cuidado, bispo H5, tá, é muito forte esse lance, essa sequência aqui é vencedora pras brancas, tá, aqui teria que cobrir, né, com a torre, por exemplo, se jogar rei F8 vai tomar cheque mate aqui rapidinho, tá, com dama aqui em H6 cheque, aí depois de torre G7, torre D8, seria cheque mate, tá, então, nessa posição aqui teria que jogar com torre G6, ó, né, e aqui as brancas vão ficar muito bem, bispo toma G6, H toma G6, dama entrando aqui em D8, seria uma posição completamente vencedora aqui pras brancas, tá, dá até pra tomar aqui em F6, né, o rei não pode tomar aqui em F6 se não tem dama F8 com sequência de cheque mate, tá, aqui com esse rei no centro, as brancas vão conseguir dar cheque mate rapidamente, então você vê que posição complicada, né, ardida realmente essa partida, essa variante, porque depois de grande rock, as brancas tem um ataque fantástico aqui, sensacional, não dá pra tentar jogar com o rei, não dá pra tentar abrir com o peão, aqui vai ter que bloquear mesmo com o cavalo, tá, vai ter que entregar o cavalo aqui na frente desse peão, e além disso tudo, essa dama aqui tá sem ação, né, cavalo F3 vai vir daqui a pouco com um ataque sobre a dama, né, e depois que a dama sair, torre G1, e aí vai, vai, vai ter problemas aqui na posição do Kotov, né, então foi interessante o sacrifício de torre aqui do David Bronsten, procede, tá, cavalo D5 então bloqueando pra não tomar cheque mate, e agora primeiro com o cavalo F3, abrindo um ataque aqui sobre a dama, e a partida segue com dama toma D1, então agora a dama capturando a segunda torre, a gente sabe que uma dama, em muitos casos, pode ser equivalente a duas torres, em muitos casos duas torres são melhores do que uma dama, matematicamente uma dama vale 9, e duas torres valem 10, né, mas depende da posição, a gente pode ter situações onde uma dama na posição pode ser melhor do que duas torres, ou duas torres podem ser melhor do que uma dama, vamos ver isso nessa partida, e a gente vai tirar alguns insights, tá. Rafael, por que ele sacrificou a dama aí? Dava pra fugir pra G2, né, daria realmente pra vir pra G2, mas aqui as brancas ficariam numa posição muito boa, depois de peão toma cavalo, peão toma D5, dama D4 entrando na posição, ameaçando uma entrada seríssima, torre G4 atacando aí a dama, dama F6, torre G6, uma possível continuação, tá gente, e a gente vê que depois aqui de torre G1, mais uma vez essa dama de qualquer jeito vai ter que capturar a torre, tá, porque aqui não tem, se a dama sair vai cair a torre aqui de G8, né, então aqui a gente vê que de um jeito ou de outro, essa dama vai acabar tendo que sacrificar aí na torre, tá, então por isso que depois aqui de cavalo F3, o Kotov achou melhor primeiro já capturar aqui, a dama toma D1, e depois de bispo toma D1, pelo menos o cavalo leva o bispo dele, tá, cavalo toma em C3, dama toma C3, então a gente tem aqui duas peças menores pra cada um, uma dama contra duas torres, e as pretas tem um peão a mais. Vamos ver como é que segue a partida, rei E7 na tentativa aqui de jogar com o bispo e depois conectar as torres, a partida segue aqui com cavalo em E5, bispo D7, dama em A3, cheque, C5, dama F3, e esse lance aqui é muito forte, né, você tá atacando F7, você tá atacando aqui em V7, é um duplo, né, a torre de A em D8 foi jogado, e agora dama F7 com cheque, a dama entrando aí na posição, a gente vê que qual que é a conclusão que a gente tira aqui dessa posição, né, é que nesse caso a dama é superior às duas torres nessa partida, porque o rei tá exposto, né, a segurança do rei tá fazendo diferença aí nessa posição. A rei D6, dama aqui em F4, você fala assim, ô Rafael, não dava pra capturar aqui agora, por exemplo, cavalo toma aqui em D7, a torre não pode tomar, e se não cai a outra torre? Poderia, tá bom? Se você enxergou esse lance aí, seria um excelente lance, uma excelente continuação, talvez até melhor do que o lance que foi jogado na partida. Dama aqui em F4, ameaçando um cheque descoberto. A torre aqui de D8 atacando aí a dama, e aqui o lance cavalo F7, é um cheque duplo, né, e cheque duplo não tem jeito, tem que mexer o rei, né, não dá pra você bloquear, porque você não consegue bloquear duas peças que estão dando cheque, aqui você não pode capturar, né, porque você vai capturar uma e a outra sempre vai estar dando cheque. Então, cheque duplo, né, que é um cheque aqui descoberto, né, com duas peças, sempre tem que mexer o rei, né, então aqui rei E7 foi jogado, e agora bispo H5, trazendo mais uma defesa aqui em F7, o cavalo tá muito bem protegido, a bispo C6 foi jogado, e agora a dama pode entrar aqui em D6, né, o cavalo tá bem ancorado. A rei F6, cavalo H6 agora atacando a torre, torre G1, cheque, rei D2, rei G7, o rei buscando proteção, agora atacando aqui o cavalo também, e agora cavalo G4, e olha só que configuração interessante do bispo e do cavalo, né, e que posição perigosa já pras negras, as brancas tão ameaçando entradas duríssimas aqui, seja em E7, seja em E6, e esse cavalo e esse bispo junto formam uma parede aqui contra o rei adversário, uma posição muito difícil pras negras aqui, e elas continuam aqui com torre e talma em G4, sacrificando um pouco de qualidade pra dar um pouco mais de respiro pro rei, ele tava entrando numa situação quase já de cheque mate, né. A dama em E7, cheque primeiro, a torre não pode cobrir atacando a dama, porque o bispo tá segurando essa casa de F7, então rei H6, e agora sim bispo talma em G4. A torre tá atacada, ela desce aqui pra F2 com cheque, rei E3, e agora torre em F1, e agora um lance muito forte aqui do David Bronstein, que é o lance H4, ameaçando, dama G5, cheque e mate, né, uma posição bem complicada aqui pro Kotov, ele tenta fugir ainda agora com rei G6, e se você quiser pausar o vídeo agora, e encontrar a continuação do David Bronstein, existe mate em dois nessa posição, mate em dois lances, forçado, vale a pena, tá, se você quiser pausar aí a título de exercício e encontrar esse lance, é uma sequência bonita, e vale a pena encontrar. Vou dar mais alguns segundos, eu espero que você tenha encontrado aí essa solução, e o lance jogado então pelo David Bronstein, foi o lance bispo H5, cheque, e aí depois desse lance, o Kotov abandonou a partida, vai levar cheque mate no próximo lance, tá. Vamos olhar aqui o que tá acontecendo, bom, se vier pra H6, né, dama G5 simplesmente é cheque mate. E se tomar o bispo, a mesma sequência, dama G5 é cheque mate. Bom, então não dá pra vir pra H6, não dá pra vir aqui pra tomar em H5, eu vou aqui em F5. De qualquer jeito, dama vai vir aqui pra G5 e vai dar cheque mate. Olha, esse próprio peão tá tirando a única casa de fuga que o rei teria, né, numa posição como essa. Todas as outras estão tomadas aqui pelas peças, né, aqui tomado pela dama, né, então aqui pelo rei, aqui pelo bispo e pela dama, né, então aqui pela dama, aqui pela dama e pelo bispo, e aqui o peão dele pra atrapalhar, né. Por isso que depois de bispo H5, cheque, o Kotov abandonou a partida, e com isso o David Bronstein vence o torneio de candidatos, e é ele, então, quem vai desafiar o Botvinnik, o Mikhail Botvinnik, valendo o título mundial, tá. Eu quis mostrar essa partida pra vocês, gente, por várias razões. Primeiro pra contextualizar, né, a questão de que agora não é mais ali o duelo do mundial decidido de forma livre, né, por qualquer jogador que queira desafiar, né, e as condições impostas e tudo mais, agora a gente tem a FID, né. Então, também quis mostrar pra falar do torneio de candidatos, né, esse foi o primeiro torneio de candidatos da história, e como é que, então, e quem é aí pra falar um pouco também de David Bronstein, né, quem é David Bronstein, né, e quem é esse jogador aí que vai jogar agora, então, esse match contra o Mikhail Botvinnik, pra definir, então, se o Botvinnik vai continuar sendo campeão do mundo, ou se ele vai ser superado aí, e quem será o campeão mundial será David Bronstein. Nós vamos continuar, então, na nossa playlist, nos próximos vídeos a gente vai ver como é que continua essa história. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço pra todos vocês, e até a próxima, pessoal, valeu!